Beleza gente? Bora trabalhar? Então olha aí ó, vamos com uma chifrolezinha aí, uma F3500 Que só tá freio de mão, senão não vai né? Tá dando uns bicos aí, uns puxa É grande hein? Tá dando essas vãzinhas escolar Chique, bacanizado né? Vocês acham que eu não trabalho aqui né gente? Vocês estão enganados, eu trabalho mais do que eu trabalhava no Brasil Vocês estão vendo eu tomando vinho aí ó Vocês não fazem ideia de quanto que eu tô trabalhando aqui Será que não dá pra pegar uma carretona por enquanto? A gente vai pegando pequenininho né? Vai fazendo o moído aqui Olha que gostosinho Bom também hein? Olha, seis marchas, forte Falar isso, um abraço pra galera aí do transporte escolar Pessoal das vãzinhas Pessoal que trabalha com táxi, carro de aluguel Essas coisas aí estão tudo ó Chique, bacanizado aí Deixa eu ver aqui gente Tem que ir lá em cima fazer o retorno Acho que eu vou ter que retornar Aqui não passa Tá tudo em obra aqui Olha lá, acho que eu vou ter que retornar Pra cá Deixa eu dar uma arrumada no espelho aqui É ó Se vocês queriam ver eu dirigindo aí é do tamanho Fica bacanizado Não acarretona aí não, mas é Dá pra quebrar um gaio aí Não é que tem um Tem umas pessoas às vezes que acham que a gente tá Só de papo ar Que não sei o que Que não sei o que Não sei o que é o que Não trabalha assim Fazendo só um puxo aqui Não é coisa nada séria não Só uma entreguinha aqui Dá uma força aí Para os camaradas Um abraço aí pra galera de Sergipe, Alagoas Recife, Maranhão Pessoal de São Miguel do Oeste Lá de Maringá Tem uma galera forte lá em Maringá Que assiste a gente aí Pessoal de Iratia, Pucarana Jacarezinho Joaquim Távora Não dá pra lembrar de todo mundo não Se eu for falar o nome do que é cidade aqui Nós estamos até sexta-feira aqui falando Vou vir pra cá agora Onde é que eu vou Deixa eu deixar por aqui A próxima ali Aqui é zona de cinquenta, sessenta Não dá pra Pra puxar não, viu A caminhonetezinha aqui Super gostosa Vou pegar aqui, ó Segunda-feira hoje Quatro de abril Eu invoquei com o tal do março Quatro de abril De dois mil e dezesseis Ontem já falei março Março, março, quatro de abril Calor Tá pra isso aqui Uma Muriço a 500 aqui Dá pro cara ganhar dinheiro, viu Acho que o cara ganha mais dinheiro Pra Muriço a 500 aqui Que com um caminhão velho, viu Que diga lá Meu amigo lá Lá de São Carlos Lá Trabalhar na SAMU Ele comprou um trenzinho desse aqui Tá fazendo Trocadinho dele lá Então, Março Aqui Aqui eu desço Olha lá Chique, bacanizado Aqui, gente Tudo que é profissão É respeitada Ninguém é discriminado de nada O lixeiro é respeitado A proposta O lixeiro, o gari Esse que trabalha de noite Vai por um caminhão Ganha muito se bem Muito se bem Dependendo aí O turno Os horários que ele trabalha Pode 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 Chegar Ganhar até 6, 7 mil francos por mês Dependendo A carga horária dele O horário Se trabalha noturno Ganha-se muito bem Jardineiro Pintor Tudo Tudo é valorizado Ninguém discrimina ninguém, não Deixa eu ver aqui Se eu vou reto Se eu desço aqui Vai lá Para cá Como eu falei no vídeo anterior Aqui não tem renovação de carteira não Aqui você tirou a carteira uma única vez Só que depois tem que fazer Para cada modalidade de veículo Você tem que fazer Testes diferentes Moto Carro Carro de caminhãozinho de médio porte Tipo A, B, C, D Aí tem que estar fazendo São testes diferentes Se você for fazer o teste E reprovar Três vezes no teste Você vai para o psicólogo Eles deduzem que você tem um problema Então se você Reprovar no teste Três vezes Você é mandado para um psicotécnico Para ver o que está acontecendo Aí cada vez Vai ficando mais complicado ainda De você Fazer A carteira A carteira do Nacional de Habilitação do Brasil Aqui Ela No período que você está De turista O turismo Ela vale Não tem problema E A partir da hora que você Casa Com alguém da Suíça Alguma coisa Que você Sua carteira Ela vale Dá por um ano ainda Para você trocar Aí você tem que Fazer um teste Você faz um teste De prático Na rua Deixa eu fechar aqui Está muito barulho Você faz um teste Prático Na rua Daí você faz A troca da carteira Que era a carteira brasileira Para a carteira Daqui Mas isso Você já tem que estar Legalizado Aqui Com o casado Está com a documentação Daqui Para você poder Fazer essa troca Da carteira Da brasileira Para a carteira Suíça O sinaleiro aqui Abre para a esquerda Para a direita Abre um pouco Aqui o vidro Só que daí Nesse prazo Você tem Um ano Para você trocar Se você não trocar Ou se você Reprovar No teste deles Aí você tem que Começar tudo de novo Daí pelo procedimento Da autoescola Daqui Aí você não E se você Reprovada Nossa Daí Tem que começar Tudo do zero Começar do zero Daqui E começar a fazer A carteira Pelo procedimento Deles aqui É uma Uma ou duas chances Se não estiver enganado Você vai lá No serviço Automobile Valeu galera Um abraço Para vocês Vou fechar o vídeo E tudo de bom